E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo pra você mais um vídeo dos updates do Forza Horizon 4. A gente está no update número 36, vamos conferir os carros que vão chegar aqui pra gente. De cara a gente já acertou aqui, a gente vai ter o Salem, esse carro vai vir na classe S1, acho que é 836 com 8 de manobra. Então esse carro tem tudo pra ser um carro top pra gente correr na classe S1. Só um detalhe, eu tô falando meio baixo porque já são 2h30 da manhã, eu acabei de terminar a live na Twitch e a gente vai conferir aqui os carros do update 36. Show de bola mano, pra quem não sabe, toda quinta-feira a partir das 11h30 o Forza Horizon muda a estação e a gente tem desafios de cada estação. Vamos começar na semana que vem na estação de verão, a partir de quinta-feira 11h30 da manhã vai começar esses desafios aqui. Eu sempre trago aqui no canal, então se você é novo não se esqueça de se inscrever pra você não perder nada. Então a gente tem aqui o evento de verão, que é esse amarelo aqui e esse roxo aqui em degradê, ele representa todos os eventos. Esse de verão o que quer dizer? Os desafios que eu vou te mostrar aqui, se você completar 50%, você vai levar esse Mazda RX3. Esse carro aqui acredito que é novo hein, eu não vi ainda os carros que chegou, mas esse aqui eu acredito que é carro novo. Então vai valer a pena fazer 50% pra pegar esse carro novo aqui. Se a gente fizer 80% desses desafios aqui, a gente vai levar esse AMG Hammer Coupé, que a galera gosta muito desse carro, ele tem uma pegada muito bonita, mas eu não sei se ele é competitivo ou não. Se a gente completar esse evento aqui, que tá em roxo e degradê, 50% dele, a gente vai levar um passe do Backstage pra gente resgatar qualquer carro que tá lá no Backstage. Tem vídeo aí no canal falando dos melhores carros pra você pegar no Backstage, depois eu vou atualizar ele porque chegou novos carros. Completando 80%, a gente vai levar esse Nissan Pulsar, que é um carro excelente na classe B, muito bom, Rally, corrida de velocidade muito bacana, eu gosto muito desse carro na classe B. Eu acredito que no inverno você já consegue completar 80% pra levar o Nissan Pulsar, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou trazer todos os desafios, as tunagens pra você fazer isso aqui de boa. Show de bola, aqui no evento de verão a gente tem um primeiro desafio aqui pra você ganhar os pontos aqui, a gente tem esse desafio de tirar foto, mais fácil. Aqui a gente tem a loja do Forza Tom, tá? Aqui sempre aparecem uns carros legais, dependendo dos eventos aí, se for meio chato, né? Você dá uma olhada aqui, pode ter um carro legal pra você resgatar. Na sequência aqui a gente tem essa Lamborghini Huracan Performante, que é um carro nerfado, não chega nem perto da Huracan normal que a gente tem no jogo, mas é um carro bacana pra colecionar, às vezes você quer fazer uns eventos com seus amigos aí, vale a pena demais pegar esse carro. Aqui a gente tem um evento de exibição pra dar a Super Wheelspin, na sequência a gente tem jogos de recriação pra gente pegar essa Ferrari aqui, eu acredito que ela não é boa aqui no Fuso Motorsport, esse carro é muito bom. A gente tem três desafios aqui só pra ganhar Super Wheelspin, é uma placa de perigo, radar de velocidade e área de velocidade. Aqui a gente tem três corridas, essa corrida aqui vai dar uma Mercedes AMG E63, esse evento aqui vai dar um Renault Clio, bacana. Esse aqui vai dar esse Aston Martin Vanquist 2017, que é um carro que tem uma manobra muito boa, mas os motores aqui do Aston Martin não tá tancando. Aqui a gente tem dois eventos que você precisa ter assinatura online se você é do Xbox, tá? A gente tem um rivais mensais e a gente tem uma ranqueada aqui, pra você só fazer a ranqueada, nem precisa vencer, pra você ganhar esses dois aqui. É muito importante fazer esses dois, porque eles valem para todas as estações. É, conclusão desse evento de verão, ele tá bacana pra fazer, eu achei interessante, principalmente pra quem tá chegando e agora no jogo, vai gostar muito, porque tem uns carros legais. Finalmente eles colocaram lá 50% pra pegar o carro novo, né? Porque se colocar o carro novo aqui em qualquer evento aleatório, aí a gente não anima de fazer, né? Então gostei desse aqui. Show de bola, agora a gente vai para o evento de outono, que vai vir bem depois, né? Nas próximas quintas aí. Então aqui no evento de outono, se a gente completar 50%, a gente vai pegar o Lexus LFA, um carro que muita gente quer esse carro. Então a hora é agora, 50% é easy de fazer, 80% a gente vai pegar o Toyota MR2, eu só tenho um, vou querer mais um desse aqui. Eu não sei se esse carro é bom na classe A, eu não corro muito na classe A ou classe B, mas eu vou querer pegar esse carro. Tá interessante fazer esse aqui também. Esse aqui primeiro é o evento de tirar foto, muito fácil. A gente tem a loja do Forzaton aqui, os desafios do Forzaton pra você ganhar os pontos, pra você resgatar carros na loja e completar aqui também o evento de outono. Na sequência a gente tem essa corrida online em equipe aqui, pra gente ganhar esse Holden. Não me interessa muito, mas pra quem quer colecionar o carro. Na sequência a gente tem esses jogos de recriação pra gente ganhar o Ronden SX 2005. Eu vejo a galera que fala que só de participar dos jogos de recriação já ganha o carro. Então eu não participo porque eu já tenho esse carro, mas pra quem não tem, vale a pena. A gente tem 3 desafios aqui pra ganhar Super Wheelspin. Na sequência a gente tem 3 corridas aqui, pra gente pegar um Toyota Celica. Corrida de rua pra gente pegar o Toyota MR2 89. Aqui a gente tem uma corrida pra pegar o Mazda Cosmo. Esse carro aqui eu quero ele, eu não tenho esse carro não. Esses dois eventos aqui, eles vão valer pra todas as estações. Então você só faz isso aqui uma vez, no evento de verão, vai valer pra todas. É, esse evento aqui eu achei mediano, achei legal porque tem um Lexus ali, é um carro que muita gente quer. Pra quem tá começando no jogo, vale a pena muito fazer os 50% aqui. Agora a gente está no evento de inverno. A gente tem aqui, ó, fazendo os 50% do evento de inverno, a gente já vai levar um passe do backstage. E fazendo 80%, a gente vai pegar esse Ford GT 70. Esse carro aqui eu acho que eu não tenho, eu vou querer fazer pra pegar esse carro aqui, mano. Eu até esqueci que tinha esse carro no jogo. Aqui a gente tem o desafio de tirar foto, loja do Fusatom. Na sequência a gente tem corrida online em equipe pra pegar esse Rúninger Fox. Infelizmente esse carro aqui veio muito nerfado pro jogo. Ele não tem opção de troca de motor, não tem velocidade final. Então infelizmente não tancou esse carro, era pra ser bom. Principalmente se ele tivesse mais opções de motor, exemplo que ele é da Ford. E esse jogo é arcade, né gente? Então deveria ter mais opções. Aqui a gente tem jogos de recriação pra pegar esse Ford XB Falcon. Esse carro aqui no Forza Motor Sport é muito, muito bom. Tonagem do FRF Cesar. Só que aqui no Forza Horizon eu acho que ele não tancou não, viu? Nova dá um ataque, o Nova Edição Forza. Aqui a gente tem os três desafios normais pra ganhar o Wisp, né? Placa de perigo, área de velocidade e radar de velocidade. Na sequência a gente tem três corridas aqui pra gente pegar esse pontinho aqui. Que legal esse carro. Esse carro tem muita gente que quer esse carro aqui. Ele é um carro novo aí no jogo. Ah, tem o Rúninger aqui também que o pessoal quer muito esse carro também, tá? Ele tá caro no leilão. Não sei como é que tá agora, né? Depois que ele apareceu aqui. Tem esse Vox aqui, eu não sei se ele é raro ou não. Se for é só pra colecionar, porque eu nunca vi esse carro no modo online não. Eu gostei desse evento aqui porque ele tem um passe do backstage. Pra quem tá começando, vai ser bacana. Tem esses dois carros aqui que vai ser muito bom pra quem gosta de colecionar. Eu não sei se eles são competitivos no modo online, tá? Tem a galera que corre na classe baixa. E o pessoal vai deixar nos comentários se o carro é competitivo ou não. Agora a gente está no evento de primavera. De novo o pessoal, o pessoal usou a cabeça, né? Colocou o carro aqui, ó. O carro novo, o Salen 2018. Aqui pra fazendo 50%. E colocou um carro bacana aqui. Pra quem fizer 80%, né? Porque eles gostam de colocar os carros aleatórios. E colocam qualquer porcaria aqui. Aí a gente nem dá vontade de fazer. Esse aqui tá muito bacana. Gostei dos desafios aqui. Vai estimular a gente fazer, né? Porque esse carro aqui, esse Alfa Romeo 155, é apelão. Eu tenho duas tonais desse carro. Uma de velocidade alta e outra mais pra manobra, que também é apelão. Qualquer versão desse carro aqui, é apelão demais. E esse carrinho aqui, esse Salen promete. Porque ele veio na classe S1. Se eu não me engano, 830, alguma coisa. E o melhor, ele já veio com 8 de manobra. Então, o que a gente vai precisar aqui é só colocar motor, né? E potência ele já tem, né? Ele tem mais de 400 de potência. Então, se o carro não vir bom, é porque o pessoal do Forza nerfou o coitado. Mas acredito que ele vai vir bom. Aqui a gente tem um desafio de tirar foto. Loja do Forza Tom, que pode chegar a carros legais aqui pra gente. A gente vai ter que fazer o Forza Tom, hein? Pra levar esse carro aqui. E os outros eventos compensam fazer 80% também. Na sequência, a gente tem essa corrida online aqui pra levar esse Bentley Turbo R. Caraca, velho. Esse carro aqui é bacana. Eu vi que muita gente queria colecionar esse carro aqui. Show de bola. É um carro novo aí no jogo também, tá? A gente tem aqui esse evento de exibição pra ganhar Super Wisp. Na sequência, a gente tem esse Renault Megane aqui pra fazer recriação. É um carro bacana, velho. Eu gosto de fazer uns eventos com os inscritos aí. O pessoal que aparece lá na Twitch com esses carrinhos aqui diferentes. E é um carro que a galera arrisca levar pro modo online também. A gente tem três desafios aqui pra Wisp, né? Placa de perigo, radar de velocidade e área. Caraca, mano. A gente vai ter o Zenvo aqui numa corrida pra ganhar o Zenvo, cara. Pô, aqui tá top. Esse evento aqui tá top, mano. Tem um Koenigsegg Jesko aqui também, maluco. Fazer corrida de I aqui vai ser classe alta, hein? Esse evento aqui a gente vai terminar ele fácil e rápido. E vai pegar carro top, hein, velho. O Zenvo e o Jesko. A Enzo também, que é um carro bom demais na classe S1. Esse aqui, de longe, é o melhor evento sazonal desse update 36. Show de bola, meu querido. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tomara que o nosso Zenvo seja um top carro, tá? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. ČEM